Agora, jurados, prestem atenção. Tá bom até agora, né? Agora vem Tiago Malta, que é o nosso terceiro e último candidato. Qual será o outro lado do Tiago? Vamos descobrir agora. Roda aí, Feba. Tenho 20 anos, moro em São Paulo, Zona Leste, e trabalho como maquiador e consultor. Eu trabalho com maquiagem há cinco anos. Faço consultoria com meus clientes, eles chegam querendo saber sobre maquiagem, eu vou lá, dou ajuda. Meu dom é a dança. É o momento de eu me libertar, soltar tudo que eu tenho dentro de mim. Esse artista que eu vou imitar, ela é uma princesa, toda amiguinha, encantadora, meio doida às vezes. Meu nome é Tiago Malta, e agora vocês vão conhecer meu outro lado. Meu lado, Britney Spears. Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Deixa eu entender uma coisa, Britney. Britney é Aisha. Aisha é Tiago. E assim por diante. Isso, Tiago se transforma na Aisha, que faz vários personagens puxados pras divas, quer sempre se inspirar nas divas. E aqui eu vim trazer a Britney pra vocês. Você trouxe a Britney de verdade, foi muito, muito bonito. E por que a Britney Spears? Você gosta muito dela? Eu acho, ela é uma bonequinha linda. Uma bonequinha, ela é meio pegada às vezes, né? No giraia, ela às vezes fica doidona. Muito bem. Então vamos lá. Andrea Vancini, o que você achou de Tiago Aisha e Britney Spears? Eu gostei muito da encenação, da coreografia, da dança, muita presença de cena. Eu vou, eu tô em dúvida. Eu vou repetir a nota porque todos são muito bons. Boa nota pra Aisha. Cidney, vamos lá pro seu voto. Parabéns, parabéns Tiago. Adorei a performance, tava tudo incrível. Eu vou te dar quatro. Opa! Mais uma nota quatro. A atenção tá rolando solta aqui. Todo mundo no maior atenção, porque é o seguinte. Eu quero chamar aqui a Larissa, eu quero chamar o Paulo. Pode vir aqui pro palco. Lembrando que a Larissa teve 11 votos como Anitta. O Paulo teve 10 votos como Roberto Carlos. Aisha, por favor, pode ficar ali ao lado deles. E a Aisha até agora somou oito pontos. Dependendo do voto de Aline Rosa, o vencedor será escolhido. Pode vir pra cá, por favor. Larissa, pode vir Aisha, pode vir Paulo. Podem ficar perfilados aqui. E um de vocês, mas apenas um, levará hoje para casa mil reais em dinheiro de anão. Lá está o Jack com o nosso pequeno anão tesoureiro. Deixa eu só lembrar pro pessoal de casa. A Larissa veio aqui com o Manitta. E vocês estão vendo a performance dela. Ela arrebentou e ela ganhou onze pontos. O Paulo Roberto Carlos japonês, Banzai, veio aqui. É o próprio Roberto. E ele ganhou dez pontos. Aisha está aqui, cheia de Britney Spears, vem de si. E ela até agora ganhou oito. Quatro pontos da Andrea. Quatro pontos do Sidney. E agora a Dona Aline Rosa? Está nas suas mãos. Cadê? Aqui na frente. Você vai decidir quantos pontos Aisha merece pelo seu número. Assim nós saberemos quem vai levar mil reais de dinheiro de anão pra casa. Muito bons, muito bons. Eu fiquei indecisa todo o processo. É difícil mesmo. Mas agora eu vou na Aisha. Na Aisha? Quatro, quatro, peraí. Aisha é a terceira hora do nosso outro lado. Aisha! Chegou o momento que ela esperava. É carregada pelo Blade. Aisha! Aisha, você quer agradecer alguém? Quero agradecer a todos os jurados. Quero agradecer o espaço. Legendários, maravilhosos. Os dançarinos que estão aqui comigo. Quero agradecer a toda a plateia. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra Aisha que vai embora com mil reais de dinheiro de anão. Blade, acompanha ela.